Olá amigos, lembrem que hoje à noite, 9 da noite, é o nosso encontro ao vivo no facebook.com.br e que logo depois o nosso encontro estará publicado no youtube.com.br para que todos, mesmo não tendo face, tenham acesso. O nosso tema principal de hoje, a polêmica sobre a nossa metodologia, parte da nossa metodologia, a parte que os alunos não têm conhecimento da nota que tiraram, mas sim dos assuntos que precisam estudar novamente porque haviam errado nas provas e por que que só prova surpresa garante que os professores saibam o que os alunos aprenderam e o que eles não aprenderam, por que que uma prova marcada não serve para nada, ok? Então, no facebook.com.br, hoje, 9 da noite, aguardo todos vocês. Forte abraço e até lá!